E agora eu quero compartilhar com você uma imagem muito forte, pode encher a tela com a imagem do circuito de segurança que flagrou esse acidente, são 10 horas e 52 minutos, olha isso gente. O motorista da caminhonete teria avançado a preferencial e atropelou o motociclista, deixando o local sem prestar socorro. Estas imagens estão em poder da Polícia Civil, que está investigando o caso mais uma vez para você, não para, não freia, não faz absolutamente nada no cruzamento, passa como se a preferencial fosse dele. O semáforo estava vermelho, a imagem vai voltar no início ali e você vai observar com a gente, vermelho, na verdade estava amarelo para vermelho, amarelo para vermelho, mas ele deveria ter parado porque a moto passou do outro lado, ele avançou e causou esse acidente. O Serginho está ao vivo com os familiares do motociclista, que está em estado grave, que está em estado grave. Serginho, conta para a gente como que está a família nesse momento tão complicado. Bom, Trindade, bom dia para você, meu amigo, bom dia para todos os telespectadores do SBT Comunidade da Baixada Cuiabana. Primeiro, Trindade, quero te contar um ponto aqui desta avenida, que é a Avenida Ari Leite de Campos, cruzamento com a principal, que dá acesso ao bairro Jardim Tororoça, ao Matheus e ao Dourado. Esta avenida, ela toda semana, a nossa equipe está aqui fazendo a reportagem porque ela é super perigosa. O Rafael vinha, ele vinha seguindo aqui pela principal, a Ari Leite de Campos, aqui no cruzamento, o semáforo foi aberto para ele. Aqui no cruzamento, simplesmente um motorista de uma caminhonete não parou, Trindade, não parou batendo no Rafael. Olha só a distância que ele veio cair aqui, marcas aqui ainda do acidente, que foi na madrugada deste sábado, as marcas do acidente. O Rafael bateu ali, Trindade, naquele alambrado do supermercado, chegou a quebrar, com o impacto da violência, da pancada, chegou a quebrar este alambrado do supermercado aqui em Varzagrande, no Jardim Tororó. Simplesmente este condutor, Trindade, não parou para socorrer a vítima, não parou para prestar nenhum tipo de socorro, nenhum tipo de atendimento. Resultado disso, meu amigo, o estado de saúde do Rafael não é grave, é gravíssimo. Ele está em coma profundo no Metropolitano, em Varzagrande, a mãe dele está aqui para falar com a nossa equipe. Eles estão indignados, inconformados com essa atitude desse motorista, estão procurando a polícia para o registro do boletim, investigação, para que possa localizar este motorista e ele seja responsabilizado. Mesmo que era de madrugada, ele teria que ter parado aqui no semáforo, são dois semáforos nos dois sentidos. Mãe, o estado de saúde do seu filho é gravíssimo. Muito gravíssimo, deu edema cerebral com vazamento no cérebro, quebradura em vários ossos e ele está em coma profundo, profundo, está numa respiração mecânica, até agora não tem nenhuma reação, fizeram só uma cirurgia no cérebro dele, que está com vazamento no cérebro. E o estado dele está em risco de vida, está uma situação muito precária. Ô mãe, quando vocês visualizaram o circuito interno de monitoramento, foi um susto, porque a pancada foi muito violenta. Foi muito forte a pancada, que chegou a quebrar esse corrimão, a moto mesmo está acabada, mas o principal é a saúde do meu filho e esse indivíduo que não prestou socorro, ficou indignado na hora, pegou somente a placa dele e saiu foragido, sem nem sequer prestar um socorro para o menino. O que deixou a família mais indignada foi a atitude do motorista, porque a placa, quando ele bateu, caiu. Ele parou na frente, juntou a placa ali e foi embora. E foi embora, não prestou socorro, ainda ficou indignado, bravo, das outras testemunhas que ficaram para ajudar, socorrer o meu filho. Ninguém conseguiu anotar a placa desse motorista, ninguém conseguiu ver quem que era, é da região. Nós não conseguimos ver, não conseguimos ver e nem uma informação da placa ou se ele é morador da região. E o meu filho está correndo risco de vida, está na UTI, entubado, sedado, só está na mão de Deus. Estamos fazendo oração para que Deus devolva a vida para ele, que ele volta, né? Vocês estão indo agora na deletran, lá para o registro do boletim, mãe? Sim, para fazer um levantamento da placa, para ser registrado, para notificar. Amigo, aquelas imagens do seu irmão caindo, é muito forte da bancada. É muito forte sim, boa tarde a todos. Me chamo Gabriel, sou irmão do Rafael, né? E ele fez proposital sim, porque ele deveria ter parado, poderia ter parado, entendeu? Mas não, quando o sinal para ele viu que não dava tempo, ele pisou no acelerador, entendeu? Pisou, jogando a caminhonete, uma marocca preta, jogando aqui, quase aqui no acostamento, né? Que era para atropelar uma outra condutora de uma bis e pegou meu irmão, entendeu? Ia ser os dois juntos. Ele fez proposital, jogou aqui assim, meio que fazendo uma curva, levando meu irmão com tudo, entendeu? Parou lá na frente, desceu, pegou só pedaço de peça, a placa dele que caiu, porque desmontou o para-choque. Pegou a placa dele, ficou gesticulando, assim, por imagem, segundo a testemunha, xingando, alterado, alcoolizado, falando brabo, gritando, entendeu? Entrou dentro do carro e abriu fuga, entendeu? Não prestou socorro, não falou nada disso, o meu irmão no chão, caído, e ele fazendo, gesticulando com o dedo, assim, falando as coisas, xingando, entendeu? E não fez nada de socorro, não se preocupou em ligar com nada, com a saúde, se aconteceu alguma coisa, entendeu? Só pegou e saiu, embora. Com a imagem mais para baixo, o para-choque do carro dele até sai do carro, ele passa por cima, mas ele nem liga para pegar, para parar, ele só vai embora. Desviando de lugar que tem câmera, porque ele conhece a região, ele conhece lá embaixo, tem várias câmeras, tem outro radar, ele desviou do radar, virou outras ruas para não passar ali, e assim, jogando luz alta nas câmeras para não poder pegar a placa dele, entendeu? Ele é daqui, as características mais ou menos, assim, que conseguimos ver, ele é um rapaz, assim, de mais ou menos 1,88m, 1,90m, ele estava com um boné vermelho, né, camiseta rosa, ele é meio gordo, assim, e de coloração parda, né? Essas são as características, e as testemunhas não conseguiram pegar, porque no momento nervoso ali, né, vendo aquela cena, preocuparam mais em socorrer o meu irmão, e ele foi embora, fugiu do acidente, né? Mãe, o senhor espera que o motorista seja localizado, responsabilizado? Sim, eu espero sim, porque isso não é coisa que a gente se faz com um ser humano, ele é um menino de 21 anos, trabalhador, esforçado, não tem vício, é um filho de família, ele é meu braço direito, ele que me ajuda dentro de casa, e agora está numa condição dessa. Pois é, Trindade, vou mostrar mais uma vez para a nossa audiência entender aqui, Trindade. Aqui é a Avenida Arilete de Campos, aqui no Jardim Tororó, aqui embaixo, aqui, ó, é a saída para Júlio Campos, bairro Santa Isabel, Azabela, né? Pegando aqui, à frente, aqui, ó, na avenida, ela é saída para a Avenida Filito Miller, que dá acesso ao Paiaguá, São Mateus, Eldorado e Marajoara, outros bairros. Já que esta avenida principal, que é a linha do ônibus, que dá acesso somente aqui ao bairro de Marajoara, aqui, ó, que era onde esta caminhonete estava transitando. Ele bateu aqui no meio da pista, Trindade, bateu no meio da pista, mas olha a distância, tem aqui ainda as marcas aqui, a gente mostra, a gente mostra, sabe por que, Trindade? A gente mostra porque é o seguinte, esta avenida todo dia tem acidente, todo dia tem acidente, todo dia tem morador chamando, olha só a distância, ó, a câmera de monitoramento lá, de trás pegou, olha que é a distância, ó, ó, vem acompanhando para você ver, a violência dessa pancada chegou a quebrar aqui, ó, quebrar aqui esse ferro aqui, que é a proteção da grade de um supermercado aqui no Jardim Toroara, ele caiu logo lá na frente. O motorista simplesmente, amigo, ele parou para juntar a placa, para não deixar a placa, nervoso, bravo, segundo informações, tem registros aí de câmeras de monitoramento, não prestou socorro, não parou, não perguntou se a vítima estava bem, se a vítima estava mal, simplesmente, Trindade, deu um jeito de sair do local, não procurou a família, e o estado de saúde do Rafael não é estado grave, não, amigo, é um estado gravíssimo, está em coma profundo, não teve reação até o momento aos medicamentos, à cirurgia que foi realizada nesta vítima deste acidente, mais uma vez, aqui no Jardim Itororó, em Varzagrande. Serginho, muito obrigado pelas informações, a família segue lá com o Serginho, e eu não consigo entender o que leva uma pessoa a deixar uma outra para trás depois de um acidente. O mínimo que se espera de um ser humano é que ele pare e acione a equipe do SAMU, acione a equipe do Corpo de Bombeiros, mas não, o motorista desta Maroc, ele desce, pega a placa e deixa a vítima no chão para morrer. Isso é comportamento de bandido. Depois vai se apresentar na delegacia com aquela desculpa esfarrapada de que era perigoso permanecer no local, mentira! Queria escapar da responsabilidade e deixou o rapaz para morrer. Deixou o rapaz para morrer. Não dá para entender esse tipo de comportamento desse motorista e de tantos outros que a gente compartilha aqui. A família está lá com o Serginho. Eu vou pedir até para ele conversar um pouco mais com a mãe desse jovem, porque a gente quer entender qual é o estado real de saúde dele. Ele que, segundo ela, ajudava em casa. E a informação que eu tenho aqui, e vou pedir para o Serginho confirmar, é que o jovem, 21 anos, que estava na moto, o Serginho, ele estava voltando para a casa do serviço. De madrugada, é ou não é? Está vindo de serviço, né, irmão? Pois é, Trindade, o rapaz voltava para a sua residência na madrugada, né, Trindade? Trabalho, e é um rapaz trabalhador, esforçado, e depara de repente, Trindade, com alguém que está voltando à festa. Ele voltando do seu trabalho, talvez depara com uma pessoa voltando de uma festa, alterado, correndo, né? Aqui não é local de correr, aqui é um local aqui residencial, que tem muitos moradores aqui, crianças também. Apesar do horário, tem muitos idosos fazendo caminhada, porque já é quatro horas da manhã, já tem muita gente andando na rua, de bicicleta, andando a pé, e a pessoa em alta velocidade nessas ruas aqui, avenidas, que são avenidas curtinhas, pequenas. Então não é para correr, não tem necessidade de correr. A gente vai exibir mais uma vez o circuito de segurança para vocês, são 11 horas e 4 minutos, desse acidente impressionante, impressionante. Todos nós estamos na torcida pela plena recuperação desse jovem, de apenas 21 anos, que Deus possa colocar a mão e reestabelecer a saúde dele. E eu tenho certeza que estas imagens que estão em poder da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa e da Delegacia de Delitos de Trânsito vão ajudar, sim, a identificar esse motorista covarde. Covarde. Porque deixar uma pessoa para morrer é um ato de covardia, é desumano, é criminoso, é bandido. A moça da BIS, que escapou por pouco, foi quem voltou e chamou o SAMU. Foi a moça que aparece na BIS, que escapou por questão de segundos, que volta para prestar socorro. E foi ela quem viu que o motorista da Amarok, parece ser uma Amarok, desce irritado com o motociclista. Pega a placa para escapar da responsabilidade, ou para tentar escapar da responsabilidade, e foge, sem sequer olhar para o motociclista que ele deixou no chão. Se isso não é comportamento de covarde, é do que, então? Acidentes acontecem, por vezes, é até quase que impossível evitar, mas o que se espera após um acidente é uma conduta digna. Parar o carro, prestar socorro, chamar o SAMU, chamar a polícia. Mas o que a gente acompanha, infelizmente, na grande maioria dos acidentes, são condutas individualistas, egoístas. 11 horas e 6 minutos, 11 horas e 6 minutos. Eu me irrito com esse tipo de comportamento. Porque muitos podem estar falando agora, ah, Trinade, mas o semáforo estava no amarelo para o vermelho, ele não teve culpa, não viu. Tudo bem. Mas para e presta socorro, meu irmão. Para, socorre a vítima, o mais importante ali é salvar o motociclista. O mais importante é salvar o motociclista. Nada mais importa do que a vida dessa pessoa. O cara está preocupado com o prejuízo da caminhonete, o cara está preocupado em não ser responsabilizado, pelo amor de Deus. Nada é mais importante que a vida humana. causou o acidente, para, presta socorro. É um egoísmo que, assim, me assusta. E esse caso, infelizmente, não é exceção. É o que acontece na grande maioria dos acidentes. Não estão nem aí para as pessoas. A preocupação é com a lataria do carro. É uma inversão de valores absurda. para soplificá-la.